Eu queria convidar os advogados da subseção de Mirandópolis para que possam participar da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que irá se realizar em novembro no IMB em São Paulo, onde serão debatidos temas de valor relevante para a advocacia relacionados com a subseção, com a seccional. E é importante a participação dos advogados porque são nessas conferências que os advogados podem se aperfeiçoar, terem conhecimento de questões relevantes e questões novas que estão surgindo na OAB. É um momento de confraternização, de trocas de experiência e para os advogados do interior é uma oportunidade grande para que eles possam se atualizar dentro da advocacia, aquilo que está acontecendo não só na nossa região, mas no âmbito estadual, nacional. Por isso que eu convido a todos da nossa subseção de Mirandópolis para que participem, façam suas inscrições e participem da conferência que vai se realizar no mês de novembro. Advogada, advogado, contamos com a sua presença na Conferência Nacional da Advocacia, o maior evento da advocacia do país, do dia 27 a 30 de novembro no IMB. Inscrição pelo site conferência.oab.org.br. Venha fazer parte dessa história.